E aí pessoal, a bezerrinha, o, é macho, olha isso, o bezerrinho de disseminação, ó, o, a última vaca pariu aí, ó, vai tá com uns dois dias já, aqui ó, suítezinho aqui, bezerrinho, é o pé, isso aqui nasceu, graudão, hum, que é de disseminação, aqui na agenda do meu amigadinho, tamanho C do dia, balde cheio ali, ó, no rio, que pariu por primeira, vai pra lá, olha, tá aí do gado pra ali, vai, tá aí, tá aí, tá aí, tô filmando aqui, vai começar a tirar o leite aí. Já tirou da nuvia? Vamos começar agora, né? Mais dois minutinhos aqui de vídeo Pra mostrar lá no No Youtube A cara aqui do nosso amigo Dils Tá bonitinha a bezerra, viu? A bezerrinha de disseminação aí Que é do boi rolente O outro lado também é filho do boi rolente A canoia é bem mancinha Bem nova Aham Vou mostrar que vai de se tirando aqui Escruchinho, hein? Bora marquinho de croatau, hein? Pessoal aí da Bahia Diz que é fã aí do canal Deixa aí um comentarizinho Tem um cara aí que é amigão aí Comentarista mesmo aí dos vídeos Me esqueci o nome dele agora, ó Pediu até pra gente mandar um alusão aí pra ele Interior da Bahia Melhor saber que é ele Melhor saber quem é ele Mostrando aqui pra raca, pra ali Raqueiro ali, ó É, o raqueiro agora assumiu o cargo agora de Produreiro também Fazer um canal pra ele Mostrar o gado dele lá É, o raqueiro agora é É Viajei amanhecendo aqui no meu sertão Bonito, viu? Racazinha suíte com o fijo aí da prata Ó Quer queimar a raca preta não? Cadê? Ela ali? É Pra vender Pode achar que eu levo ele, tá Aí, dele, ele é o levo ele, pode achar Pode ir O levo ele Tá Acompanhando aqui o Edilson aqui nos Na tirada de leite aqui Vou postar aqui a bezerradinha aqui, ó Toda chiqueirada Bezerrão famoso aqui dali, ó Bezerrinha lá embaixo Na cara, na cara Pessoal aí de Minas, Goiás Tudo inscrito aí no canal Aí pessoal, essa aqui Essa aqui tá à venda Essa aqui Tá dando 13 litros de leite agora de manhã E o valor dela é oito mil reais Bezerrinha ao pé, ó Vaca nova, terceira cria Vaca nova, terceira cria Tá aqui disponível, viu? Aqui em Vajota Aqui na Aqui do meu amigo Adilson Mostrar aqui pra vocês Aqui o uprim dela aqui, ó 13 litros Vou mostrar aqui Tirando o leite dela aqui Aqui nós trabalha Mostrando Acaba se interessar Tá aqui uma raquinha boa aí 13 litros E oito mil reais Eu vou deixar o contato do Edilson aí, hein Pra vender logo Essa é pra vender logo, hein, meu povo E vambora pra cima Pau na maca A asa branca só não chegando ali no fio, ó Bixa bonita Bora, rocha Peitinho frouxo Vá pra cima Vá pra cima Tá bom, hein Hum? Quer ver É bom É a da 15 litros Isso que eu canto Ainda a coluna, né Diazão vem amanhecendo aí, ó Eita, pezão de podar Bonito Tudo baseando Isso é bonito demais, meu sertão, viu E aqui não para Ah, queira Recaça logo Ó, bicho ruim A coluna Vai tirar daquela outra também, né Também é bonito Olha aqui pessoal, a asa brancazinha bebendo aqui no cu, ó Deixa ela baixar a cabeça Deixa ela baixar a cabeça Vai Bebendo no cano Coisa linda, ó Bebendo na casa aqui pra ela não voar Vai voar Ó Tem é treira, hein Bebendo água aqui no sertão Olha o sol Eita, paisagem bonita, viu É o leite dos peixes, não Eu sei Eu sei Eu acho que é pra que mais cria O pessoal tá orrendo aí Olha Mas deixa os seus comentários, meu povo Deixa os seus comentários aí na vaca Olha o bezerrinho Bezerrinho, né Mar Bezerrinho, macho Dois meses Dois meses de nascido Ainda tá cheirinho ainda O raqueiro rei Problema de coluna Aí demora pra tirar Tá fazendo careta, hein Rafa Dois, hein Maldinho desse aí Cheio da quanto? Dez litros Um com espuma Dá oito Pô, por vídeo não ficar grande, pessoal Eu vou finalizar aqui E até o próximo vídeo Se Deus quiser Quem quiser comprar a vaca Vou deixar contato aí, hein Jolando, Jolando Olha aí, ó Como é que é, Jolando? A vaca é um violando Três quilos Pelos de bilipim Vaquinha nova Bezerrinho ao pé Famoso bezerrinho, ó Vaquinha mansa Tá aí Pois até o próximo vídeo